Pessoal, aqui nós estamos na Lagoa da Baixa do Baixão. Na época que eu me entendi, há 43 anos atrás, eu pescava aqui mais meu pai. E desde essa época secou, ficou deserto, só poeira e árvore. Agora, esse ano passado e esse ano, a Lagoa encheu de novo e está essa maravilha aí. Cheio de peixe e de gente dentro aí, nós aí, banhando. Eu acho que está bom, mano, porque senão vai falar muita coisa aí que não vai dar certo. Porque eu já fiz muita coisa nessa Lagoa, só.